Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, eu sou o responsável pela Comp Barato. Pessoal, eu quero mostrar para vocês um produto muito top que chegou para mim aqui, que é esse fone da Miffa. Eu já vendi 10 unidades desse produto aqui. Então, eu aproveitei dessa vez para fazer um vídeo para vocês. Então, um produto assim muito top, pessoal. Um produto bem construído. A gente vai fazer teste dos microfones dele aqui para a gente ver qual que é a qualidade do microfone. Vou aproximar um pouquinho mais para vocês dar uma olhadinha aqui na caixinha dele, tá? Eu vou tirar ele da caixinha para vocês verem como é que o produto vem, para vocês verem a qualidade do produto. Então, aqui a gente vai se focar nos diferenciais do produto, tá pessoal? Então, a gente vai mostrar para vocês aqui o que o produto tem de diferencial. Então, aqui vocês viram dentro da caixinha vem o manual da Miffa. Aqui vem o fone, tá? Então, pessoal, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês dar uma olhadinha como é que a case do fone vem acomodada dentro da caixinha. Aqui vem os acessórios. Então, vamos tirar a caixinha daqui do fone. Vamos olhar primeiro os acessórios. Aqui para vocês dar uma olhada como é que vem os acessórios. Depois a gente já vai para a parte do fone ali. Porque esse fone tem bastante coisa interessante, pessoal. Depois que eu quero testar os microfones também para vocês dar uma olhadinha. Então, os acessórios vêm aqui dentro, tá? Bem embaladinho. Então, vocês podem ver que a Miffa aí já capricha bastante na embalagem. São produtos de altíssima qualidade. Então, dentro da caixinha aqui dos acessórios vem um cabo no padrão tipo C aqui, para carregamento rápido já. Então, um fone bem evoluído já. Aqui vem as borrachinhas reservas. Então, tem dois pares de borrachinha reserva. Então, vou deixar os acessórios de lado aqui. E vamos focar um pouco mais no fone para a gente poder ver o que esse fone tem a nos entregar, tá? Então, esse fone aqui, pessoal. Ele tem a case muito bonita. É uma case bem construída, com ótimo acabamento. Aqui a conexão para o cabo tipo C. E aqui, vocês podem ver que é uma case bem bonita, tá? Vou mostrar um pouquinho mais para vocês verem. Ela é bem brilhosa. É uma case bem bacana, assim. Ela é pequena, então ela cabe aqui na palma da mão. Cabe bem tranquilo no bolso. Então, pessoal, vou abrir a caixinha para vocês dar uma olhadinha. Para vocês verem como é que o fone vem. Olha que bonito esse fone, tá? Muito top. Então, esses LEDs aqui do fone dão um diferencial no design dele. Gostei bastante. Então, um fone bem bacana aqui na frente. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui ele tem dois LEDs indicadores de carga. Gostei bastante do design do fone. Gostei bastante da construção do produto. Vou tirar ele da caixinha para vocês verem como é que o fone vem. E vou colocar no ouvido aqui para vocês verem também como é que é o encaixe no ouvido do fone. Então, olha que bonito esse fone, pessoal. Muito bacana o design, né? Um design bem top. Um design bem ergonômico, tá, pessoal? Por mais que ele seja um pouquinho mais grande, tô olhando assim, mas a hora que tu coloca no teu ouvido ele encaixa perfeitamente. Gostei bastante desse produto aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho mais desse aqui, dá um clique nele para ver se ele vai ligar o ledzinho. Então, ó. Então, que bacana esse ledzinho, né? É um diferencial no produto. Então, vou colocar ele no ouvido aqui. Esse aqui é o direito. Esse é o esquerdo. Então, vamos trocar aqui. Vocês podem ver que, ó. É bem fácil de encaixar. Ele não cai. Ele é bem confortável, pessoal. Bem ergonômico. Então, é um produto assim que não cai, ó. Pode chacoalhar a cabeça que ele não cai. Gostei bastante desse produto. Olha que bonito que fica no ouvido. Então, ele tem um design muito top. Um produto que vale muito a pena. Gostei bastante, pessoal, desse produto. Dentro da case, tá, pessoal? Ele é assim. Então, fone bem bacana. Bem construído. Esse fone aqui tem todos os comandos touch. Tá? Tem play, pause, avançar, retroceder. Volume mais, volume menos. Tem esse jeito de voz. Aceitagem. Ele tá chamado. Então, fone, pessoal. Bem bacana aqui dentro dessa parte de preço. Entrega todas essas funções aí por um preço bem justo. Um preço bem bacana. Eu vou dizer pra vocês. Entre 68 ou 80 reais, tá? Então, vale muito a pena comprar um fone desse aí. No Brasil, um fone desse aqui, olha, vai estar em torno, brincando assim, uns 180 reais, tá? Um fone com toda essa qualidade que esse fone entrega. Essas funções que o fone tem aí são uns diferenciais, tá, pessoal? Porque você pega um fone aí de 300, 350 reais que não tem controle de volume mais ou volume menos, tá? Então, vale muito a pena esse produto aqui, tá, pessoal? Gostei bastante do acabamento desse produto. Gostei bastante da qualidade aí de encaixe no ouvido, tá, pessoal? Pode usar na academia também, que é a prova d'água. A questão da proteção da água também. Então, tu pode pegar chuva também. A gente não dá garantia que não compre barato nesse tipo de produto. Se o cliente, por exemplo, pegar e tomar um banho com fone, não pode tomar banho. Tu pode pegar chuva se tiver correndo no teu exercício normal. Tu pode pegar chuva tranquilamente que não tem problema nenhum. Agora, se tu pegar e tomar banho com fone, não tem garantia, tá? Então, a gente dá garantia de 90 dias desse produto. Quem quiser comprar, pessoal, o link vai estar na descrição aqui pra comprar de nós aqui pela nossa loja da Compre Barato. Com 90 dias de garantia. Comprou lá do AliExpress, tem 15 dias de garantia pela loja oficial da Mifa, que a gente deixa o link aqui na descrição. Quem quiser comprar esse produto, pessoal, aí em promoções, entre no grupo aí da Compre Barato, que a gente, às vezes, consegue umas promoções muito boas nesses produtos. Só que, às vezes, tem que comprar duas, três unidades, tá? Pra quem quiser revender também, pode entrar nesse grupo. O link vai estar na descrição aqui, tá? Então, todos os nossos contatos estão na descrição aqui. Então, qualquer dúvida que você tiver, pessoal, deixa nos comentários. Se inscreva no canal pra usar aquela foto, a gente tá sempre trazendo novidades pra vocês. Aí, a gente sempre testa, a gente investe nosso dinheiro aqui pra trazer produtos de qualidade, pra mostrar pra vocês aí como os produtos são bons, tá? Então, alguns produtos que a gente traz, a gente nem traz aqui pro vídeo, porque o produto não é um produto diferenciado. E esse é um produto bem diferenciado, porque tem uma qualidade de áudio muito boa. Gostei bastante do grave desse produto, porque o grave é bem forte, é bem presente. Tem todos os comandos touch, então, um produto, sim, que vale muito a pena. Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês verem com o microfone do fone, só pra vocês verem a qualidade do microfone do fone. Então, ele tem dois microfones cada lado, então, são quatro microfones. Onde tu vai conseguir gravar o áudio com altíssima qualidade, tu vai conseguir falar com as pessoas também, porque é um produto, assim, que entrega bastante qualidade pelo preço bem justo, tá? Me faltar de parabéns, gostei bastante do produto que eu tinha pra falar sobre esse produto, pessoal. Era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, deixe nos comentários. E um abraço a todos. E um abraço a todos.